E esse atleta que se destaca, como esse professor pega esse jovem e consegue levar ele para o alto rendimento? Por exemplo, eu estou numa escolinha de natação, meu aluno se destaca no tempo, eu falo, eu preciso promover esse menino, desenvolver esse talento. O que eu faço? Qual a orientação? Isso é uma outra coisa que a gente discutiu até no documento. Infelizmente, a maior parte das escolas de natação, pessoal, uma discussão entre amigos mais uma vez, elas existem, mas elas nem sabem por que elas existem. Não tem objetivo institucional. Ela não tem um objetivo institucional, o professor não sabe exatamente o que ele tem que fazer ali, ele não sabe o que ele tem que ensinar, então cada um faz o que acha que é certo. Qual seria uma política nacional de esporte? Você tem uma escola de natação que é pequenininha, não tem problema nenhum, você vai ter o seu aluno de natação ali. Se algum dia você achar que é interessante ele ir para uma estrutura para poder melhorar um pouquinho, poxa, tem 10 clubes pequenos próximos do seu clube que eles podem atender o seu aluno. E depois eles podem ir para clubes maiores e para clubes maiores. Porque imagina você ter uma estrutura como Flamengo, Fluminense, Vasco, em cada canto da cidade. Não tem jeito, porque são estruturas muito caras. Em todo o país seria impossível, mas você pode ter instalações pequenas de formação. Isso até é óbvio, é até falar assim, parece que está descobrindo a pólvora. Não é, né? De formação e depois essas pessoas são direcionadas para os grandes centros. Assim como acontece em outros esportes. Tem a peneira no futebol, que o moleque vai lá participar, ver se ele tem bom desempenho, vai para o clube ou não. Então, assim, não precisa reinventar a roda. Só ajustar. Isso aí. Só que os clubes têm que conversar, as instituições têm que conversar. E isso, às vezes, é muito difícil. É difícil, é difícil. Você vê até esse documento novamente. A gente está discutindo lá que o treinador que trabalha com os mirins e petizes, que são atletas com menos de 11 anos, eles deveriam estar muito mais focados em ensinar a técnica, em ensinar o prazer de estar na água, do que ter um atleta. Só que o que os treinadores ficam com receio? Poxa, então eu vou deixar de ser um treinador para passar a ser um professor de natação? Ele não quer perder o status de treinador. Porque treinador é quem trabalha com atletas para competir. Se você falar para ele que o menino de 10 anos, uma menina de 10 anos tem que estar competindo, participando de eventos que não precisam ser naturalmente de natação, pode ser um evento de polo aquático, pode ser qualquer coisa. Mas a ideia é que ele goste de estar ali. Ele, poxa, eu não quero deixar de ser um treinador, porque eu tenho o status de treinador. Pô, mas seu aluno tem 10 anos, cara. Ele não quer ser professor, ele quer ser treinador. Então a gente precisa entender qual é a intenção do Brasil em termos de formação de nadadores, em termos de formação de atletas, o que é um nadador, o que é um atleta. Porque, Carlos, a maior parte dessas pessoas, por mais que tenha sido feito um processo perfeito, eles não serão atletas de excelente desempenho. E não tem nada de errado nisso, pessoal. Eles vão usar isso na profissão deles. O cara é engenheiro, o cara é arquiteto, e vai participar do rei e rainha do mar. Então ele continua envolvido no esporte, ele continua valorizando a educação física, porque aquilo foi importante para ele. Se você acha que tem que ter uma base da pirâmide gigantesca para um chegar lá em cima e o resto ficar frustrado, a profissão vai ficar sempre ruim. A nossa profissão não vai ter gente nadando. Então, entendeu o seguinte? O Carlos começou a fazer natação, ele tinha a intenção de ser atleta, não foi, mas a experiência dele foi positiva. Hoje ele nada três, quatro vezes na semana para poder participar de um evento de águas abertas. E é a razão da vida dele. Ele posta no Instagram a medalhinha dele de participação, está feliz da vida, é saudável, compra os materiais da natação, compra a nadadeira, compra óculos, paga um personal, paga um nutricionista. Ele está movimentando o mercado. Se você não pensar assim, a gente vai estar sempre catando, sei lá, querendo que algo natural aconteça. Não vai acontecer. E você tem esse master, digamos assim. Eu sou master, vou fazer agora 40 anos. Se eu estou nadando, eu estou praticando exercício físico, minha saúde vai ficar mais protegida, eu vou diminuir com os problemas de saúde. Naturalmente, isso eu gasto. Com o setor público, vai ter uma diminuição. Então, já é estratégico nesse sentido. Um outro ponto é que, ah, mas não foi atleta. O atleta, a gente tem que pensar se o atleta, de fato, é uma carreira. Porque você vai ser atleta até os 60 anos, ganhando, sendo remunerado e pagando as suas contas. Então, assim, o atleta em si é uma situação muito curta. É o momento ali que você é atleta, mas não é uma carreira. Agora, esse jovem que participa dessas vivências esportivas, ele já recebe valores importantes para a sua vida. Saber perder, ter tolerância à perda, ao estresse, trabalhar em equipe. Se organizar. Se organizar a disciplina. Isso aí. Conviver com os colegas, até se socializar. Sim. Quantas informações você deve ter já observado por parte dos pais, de melhorias significativas dos filhos ao iniciar uma natação. Então, assim, a gente tem uma certa dificuldade de compreender como o país não investe pesado nessa estratégia, porque os outros países fazem isso. Claro, se a gente for pegar os Estados Unidos, tem um detalhe muito específico que se investe muito ali em guerra. e a disciplina mais estratégica da guerra é a educação física. E hoje os Estados Unidos estão até com uma dificuldade muito grande de selecionar jovens para passarem no TACF, no teste de aptidão de física e condicionamento. Isso está tendo uma dificuldade não só dos Estados Unidos, mas de alguns outros países. O jovem não está mais preparado como antes. Eu percebi isso na IPK ano passado. Tive que fazer algumas orientações de mudanças no estado de adaptação, porque o jovem que se apresenta hoje é diferente da nossa época e de 20, 30, 40 anos atrás. Então, esses jovens, a gente tem que se adequar à realidade. Talvez por isso que a gente tem uma perda nos talentos. Eu estou dizendo uma hipótese. Pode ser que isso mude. Mas a gente percebe que a tendência é uma diminuição até no interesse das pessoas pelo esporte. Antigamente, você pegava os principais meios de comunicação de televisão do país brigando para pegar uma Olimpíada. para quem vai transmitir os jogos de futebol. Hoje, isso está indo tudo para o stream e cada vez mais uma quantidade menor de pessoas interessadas em assistir o esporte. Então, a gente vive um momento muito complicado. Entretanto, quando a gente olha os dados de principalmente quem trabalha com natação, um crescimento significativo de escola de natação. Natação em águas abertas. Águas abertas. Então, assim, talvez a natação em si, a piscina, hidroginástica, fitnos aquáticos, vá até ao contramão nisso. Porque isso depende muito também do incentivo, das políticas, de alguns setores. E, naturalmente, isso também vai depender dos profissionais. Utilizarem até as suas redes sociais. Promover. O que a gente faz? A gente promove, de certa forma, pessoas que venham a se interessar pela área. Por exemplo, eu dou aula na graduação. Muitos alunos vêm falar comigo. Professor, como é que é pós em natação? Como é que é trabalhar com natação? Porque eles começam a olhar para os professores atuando nessa área. E aí a gente começa a mostrar os estudos, mostrar a parte mais científica.